Bem-vindos ao podcast Mais Conversa Melhor Saúde, um projeto inovador da Unidade Local de Saúde Matosinhos, ao L.E.S. mais antiga do país, que este ano comemora 25 anos. E porque a nossa missão no L.E.S. é não apenas prestar cuidados assistenciais, mas também formar e promover a literacia em saúde, resolvemos fazer este podcast que abrange vários temas que nos pareceram ser muito interessantes para toda a população e sempre com especialistas da nossa Unidade Local de Saúde. Este podcast tem o apoio do Estúdio Check It. Hoje vamos então falar de um tema que é muito relevante, que aborda mitos e realidades do pós-parto. E temos connosco duas convidadas, a Francisca e a Rita. A Francisca é enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica do Serviço de Obstetricia do Hospital Pedro Espanho e a Rita, que é enfermeira especialista em saúde infantil, também do Serviço de Obstetricia do Hospital Pedro Espanho. E começávamos então, eu gostava de perguntar às duas, de que forma é que explicam o que fazem? Ou seja, qual é o vosso papel no vosso dia-a-dia no Serviço de Obstetricia? De uma forma muito simples, nós podemos dizer que cuidamos de mães e de bebês, mas no fundo o que nós fazemos enquanto enfermeiras especialistas é muito além disso. É cuidar das famílias, empoderar os casais e também apoiar na vivência desta transição para a parentalidade, que é tantas vezes desafiante e tentamos ser esse apoio facilitador deste processo. Dar conhecimento aos pais, capacitá-los para que eles sejam capazes de cuidar dos seus bebês. Esta questão do pós-parto e dos cuidados necessários do pós-parto tem sido uma área que se tem investido cada vez mais. Há vários anos não havia tantos cuidados com o pós-parto. O que é que é, na verdade, o puirpério? Muitas vezes utilizas este termo que é sempre um bocadinho estranho. Sim, sim. O puirpério é uma fase, na verdade, isto é uma fase longa, não é? A recuperação da mulher é longa, mas de uma forma mais científica podemos dizer que o puirpério se estende ali nas primeiras seis semanas após o parto. Em que de uma forma geral a mulher regressa ao seu estado pré-gravídico, ok? Em que o outro volta à sua cavidade anatómica normal, que é a cavidade pélvica, os lógios, aquele sangramento que a mulher tem no pós-parto começam a cessar ao longo do tempo, ou seja, primeiro o vermelho vivo, o hemático vivo e depois ficam cada vez mais clarinhos e até que ficam totalmente serosos, isso aí mais ou menos três a quatro semanas. E é neste período que a mulher vivencia ali uma grande instabilidade emocional. Portanto, chamamos de ATM naqueles primeiros dias o blues pós-parto, em que a mulher sente tanto momentos avassaladores de grande felicidade, como de repente momentos de tristeza e oscila ali imenso e, portanto, é esta labilidade emocional que é expectável. E, Francisca, acontece em todas as mulheres? Na maioria, sim. Quanto mais não seja numa fase mais tardia, ou seja, às vezes é aquele encantamento, aquele excitamento, aquele estado de graça naqueles três primeiros três, quatro dias, mas depois ou há ali um desafio maior, ou há um regresso à casa e vêm as hormonas e vêm um choro fácil. E há explicações fisiológicas para isto? Para isto, sim, sim, sim. E do ponto de vista também psíquico, não é? Porque há todo aqui um conjunto hormonal que está a reajustar-se e, portanto, de uma forma muito redutora, podemos dizer que este poripério se estende nas primeiras seis semanas neste regresso ao estado pregravídico, mas também sabemos, por exemplo, que o corpo não regressa logo de imediato nestas seis semanas. Há evidência que diz que as mulheres demoram cerca de dois anos a recuperar o seu peso, que o corpo volta realmente a estar como era antes de engravidar. Também sabemos que este blues, às vezes, também está descrito na literatura que são três, cinco dias após o parto, mas há muitas mulheres que vivenciam isto durante algum tempo. Portanto, dizer mulheres que estão em casa e que nos estejam a ouvir, que estejam a passar por isto ou que podem eventualmente passar, dizer que é normal sentir, às vezes sentem-se felizes, outras vezes frustradas, outras vezes mais ansiosos. O que é normal é que isto não se prolongue também durante muito tempo, não é? E é preciso ou sentimentos constantes de tristeza. Isso é importante também estarmos alerta, não é? Porque podemos estar aqui a falar de uma outra dimensão, de uma depressão pós-parto. Isso é importante também estarmos atentos. E os sinais de alerta da depressão pós-parto é a intensidade dos síndromas? Sim, a permanência no tempo, não é? Uma constante tristeza, não ver nisto de todo uma felicidade, não é? Porque nesta fase do pós-parto é expectável que às vezes haja uma tristeza e pensar, poxa caramba, o que fui eu fazer à minha vida, não é? Porque é todo um reajuste de papéis. Mas depois olhamos para aquele pequeno ser e aquele rete-nos o coração. Portanto, é ali uma ambivalência grande e é importante estarmos atentos a sinais que se perpetuam, ok, no tempo. Isso é importante, sim. Ok. E então, o primeiro contacto que têm com as mães é no hospital? Nós, sim, sim. Nosso primeiro contacto, sim. Ok. Pós-parto. Exatamente. E começam por esclarecer estas dúvidas, certo? Estávamos a falar dos locos, do regresso à normalidade. Sim, nós fazemos esta vigilância, não é? Do que é expectável em relação, a nível fisiológico na mulher, o que é que é expectável desta regressão no pós-parto, esta regressão do, portanto, da evolução utrina, dos loquios, deste bem-estar geral da mãe. Sim, sim. E depois, antes de falarmos da questão do bebê, descoitado sobre o bebê, há toda a dinâmica da subida de leite, do... Querem falar já um bocadinho dessa parte e entra, faz parte do buirpeiro, não é? Sim, sim. Isso é uma área que podemos, sem dúvida, sem dúvida explorar, mas se calhar falarmos um bocadinho deste primeiro contacto do bebê, não é? Se calhar acho que fazia sentido. Então, quais são os principais desafios desse primeiro contacto? O bebê acabou de nascer? O bebê acabou de nascer e é promovido logo o contacto pele a pele. Nós até chamamos a golden hour, a primeira hora, nós promovemos que o bebê seja colocado em contacto pele a pele com a mãe logo após o nascimento, estando os dois bem, e é promovido a amamentação também nessa primeira hora de vida. E esse contacto é feito logo na sala de partos? Sim. Ok. Sim. Esse contacto é feito lá, mas não se... não termina lá. Pode ser feito e promovido, e nós promovemos no nosso serviço, o contacto pele a pele durante todo o entrenamento e sempre. E sempre. Qual é a grande vantagem desse contacto pele a pele? Há várias vantagens para a mãe e para o bebê, não é? Há vantagens para a mãe na medida em que o contacto pele a pele promove a libertação da oxitocina e isso vai ajudar com que haja a libertação da oxitocina na contração uterina. A oxitocina, queres explicar? É uma hormona, não é? É a hormona, sim. É a hormona do amor. A que chamamos de hormona do amor. Ok. Também é responsável pela contração uterina, que é tão importante neste momento. Sim, 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 sim. Pronto. Para além disso, vai fortalecer a vinculação, mãe-filho, vai facilitar a amamentação. Ok. Porque sabemos que quanto mais precocemente o bebê é colocado à maminha, mais sucesso se terá, mais facilmente se vai estabelecer a lactação. Ok. Ajuda também. Como sabemos, o recém-nascido é um ser muito imaturo, ajuda aquele a regular a sua temperatura, a glicemia, por isso há inúmeras vantagens para o contacto pele-da-pele. Além do calor, não é? É do calor humano. É do calor humano, não é? É do calor humano, não é? É do calor humano, não é? Sim. Sobre esta questão, não é? Que eu até achei muito engraçada a Francisca dizer que o bebê viveu dentro de um ambiente, como é que tinha dito? De um ambiente muito protegido e de repente vem para um sítio cheio de barulhos, confuso. Eu gostaria de dizer, às vezes, não é? Se pensarmos nisto de outra perspectiva, que é, vamos imaginar que toda a nossa vida moramos nas Maldivas, não é? Um ambiente paradisíaco, super tranquilo. O bebê, de certa forma, viveu nesse ambiente nove meses, não é? Protegido, acolhido, portanto, dentro da sua bolsa amniótica, não é? Portanto, em termos de ruídos, eles eram abafados pelo líquido amniótico e, portanto, luzes também não eram tão intensos como eram o mundo cá fora. Exatamente, muito muito estímulo. Agora, metemos-nos a... Essa pessoa que morou nas Maldivas em Times Square, em Nova Iorque, portanto, toda uma agitação, não é? Toda uma confusão, todo um movimento, toda uma cidade que não para e, portanto, o que é que aquele bebê vai sentir? Necessidade de se regular, não é? Diz assim, caramba, eu quero voltar para a ilha, como se costuma dizer, não é? Voltar para o meu espaço. Espaço esse que ele vai encontrar junto da mãe, do calor, do toque, da maminha, porque a amamentação é muito mais do que alimentar aquele bebê, assim, dar-lhe conforto. Portanto, quando o bebê nasce, aquilo que melhor lhe podemos proporcionar é o mínimo de intervenção possível, se tudo estiver bem, claro, se tudo estiver bem, isto é importante salientar e pôr aquele bebê junto da sua mãe, especialmente contacto pele a pele, sim, sem dúvida, é o melhor. Até porque o bebê, o líquido amniótico tem um... Peço desculpa à mama, tem um cheiro, a areola, portanto, toda a glândula tem um cheiro semelhante ao líquido amniótico e, portanto, o bebê vai... Ah, que engraçado, porque eles não tinham essa ideia. Sim, o bebê, geralmente, até se nós dessemos e disse que devíamos dar esta oportunidade, vi o bebê rastejar e procurar a mama porque ele conseguiria, pelo olfato, que é um dos sentidos que ele tem mais apurado, encontrar o seu alimento e ali está o seu conforto. Uma coisa engraçada no contacto pele a pele com as mães, e isto há evidência, é que a temperatura das mães na maminha é sempre mais elevada, precisamente, para receber aquele bebê que está a precisar dela naquele momento, não é? E, portanto, o contacto pele a pele, como a Rita disse, e com toda a verdade, é que deve ser promovido para, precisamente... Por todas estas decisões e mais algumas. Exatamente. Ok, muito bem. Sim, mas agora, já agora, gostava de falar que nós temos uma prática muito comum no nosso hospital, que é quando não é possível o contacto pele a pele com a mãe, ou seja, uma complicação. Nós temos uma situação pontual, que eu acho que isto agora vai ser melhorado com a nova reestruturação e obras no serviço que estão a acontecer, no bloco de partos, mas por vezes as cesarienas são de urgência, ou equipa de anestesia, enfermeiros não conseguem subir para o bloco de partos e acaba a cesariena por ser no bloco central. Ok. Isto faz com que o cabineiro, pois tenha que ficar duas horas a fazer recobro, e o pai não pode permanecer junto da mãe e o bebê, consequentemente, também não pode estar. Então a mãe fica ali duas horas separados, mas nós sabemos dos benefícios do contacto pele a pele para o bebê, nomeadamente estabilizar a temperatura, estabilizar a glicemia capilar, e isto faz com que o bebê chore menos também, portanto a nível de metabólico o bebê encontra-se mais estabilizado, porque não há choro, não há maior gasto de energia, então fica mais tranquilo. Então nós promovemos isto, o que é as mães indo para o recobro ou não podendo fazer o contacto pele a pele por algum motivo. Nós pomos os pais, ou a pessoa significativa que estiver a acompanhar a mãe, a fazer o contacto pele a pele até à chegada da mãe para poder ser alimentado e depois fazer a mãe o contacto pele a pele com o bebê. Sim, isso aí tem muito tranquilizador para as próprias mães que sabem que vão ter que fazer uma cesariena, por exemplo, não é? Saber que o bebê delas não vai estar privado deste primeiro contacto. Claro que sim. Muito bem. Também temos na nossa prática, e constatamos, há bebês que à chegada têm um valor, isto é muito engraçado, de glicemia, não é? Nós precisamos de controlar para saber se o bebê tem condições para aguardar pela mãe e que às vezes pode ser um valor inferior àquele que pretendemos, mas que após o contacto às vezes há uma hora de contacto, o valor é suficiente para haver uma relação. Para mantê-lo estável e aguardar que a mãe venha e... Para se poder iniciar a amamentação. Portanto, o primeiro alimento. Sim, muito bem, exato. E então agora temos o segundo desafio, que será a amamentação. Sim. Há um mundo para falar sobre a amamentação. Pois há. Pronto. Querem começar, não sei, Rita ou Francisca, a falar um bocadinho de quais são... O nosso tema é mitos e realidades do pós-parto e dentro da amamentação vamos começar por falar das vantagens. A primeira questão, antes de especificarmos exatamente quais são as vantagens, falar do leite. O leite materno tem características específicas e próprias, certo? Sem dúvida. Própras para cada bebê, não é? Eu acho que um dos mitos, já que estamos aqui a falar, não é? Sim, podemos ir falar. Um dos mitos maiores é que o meu leite é fraco ou então eu não tive leite suficiente para alimentar o meu bebê, não é? Houve-se muitas vezes relatos de histórias passadas ou então até, não é? Duvidas na nossa prática daquela mulher que está a amamentar, mas será que isto é suficiente? E até nos dizem muitas vezes, mas eu não vejo enfermeira. Ah, pois, isso era o nosso sonho, era que a mama e o bebê fossem transparentes, estava assegurada a transferência de leite e, portanto, estávamos todos felizes, não é? E, portanto, não sendo de todo transparente, nós temos que acreditar nas evidências que o bebê nos vai dando e acreditando que se não existissem leites artificiais, todos nós provavelmente morreríamos à fome. Claro. Temos uma mãe para nos alimentar através do leite materno. Portanto, sim, o leite materno, em relação a este mito, o leite materno nunca é fraco. O leite materno é um leite que é totalmente desenhado para aquele bebê e, portanto, ele tem todas as vitaminas, minerais, proteínas, cloro, potássio, sódio, tudo o que é necessário àquele bebê e nós só temos é que dar oportunidade e as mães acreditarem também no processo e profissionais também acreditarem no processo de que isto é possível. Claro que às vezes há desafios iniciais, sim, ou às vezes há um bebê que tem algum comprometimento orofacial, porque não nos podemos esquecer de que a boca, a língua, tudo é importante para que o bebê consiga agarrar bem na maminha, não é? E, portanto, às vezes há determinadas condicionantes, nomeadamente alterações da função, mas também são raras as exceções, não é? Há condições orofaciais do bebê, por exemplo, um freio mais curto que faz com que a língua não fique tão bem... Posicionada para fazer extração de leite, não é? Exatamente, porque a língua é um prostor importante. E é o próprio bebê que na sucção também estimula mais produção de leite, não é? Sem dúvida, portanto, se nós temos um bebê que vai à mama frequentemente, isto significa livre de manda, ou seja, sempre que é necessário para o bebê ir à maminha, seja porque precisa de contacto, seja porque precisa de se alimentar. Na verdade, pouco importa o motivo, saber que a maminha é um superpoder, e, portanto, a calma, o bebê regula o bebê e alimenta o bebê. Então, ir muitas vezes à maminha em livre de manda, isso é essencial. E depois temos um bebê que também é competente na maminha, não é? Ok. E ele que mama bem. Também sabemos que algumas tensões, às vezes a nível da cervical, porque tiveram nove meses sempre em determinadas posições, também pode às vezes influenciar. Realmente, ok. Mas sabemos também que com o apoio devido é possível, não é? Tudo é possível. A amamentação deve ser muito apoiada e protegida, acima de tudo. E, portanto, se aquele bebê for muitas vezes à maminha, estimular muitas vezes a maminha, o corpo vai produzir. Vai produzir mais do que eu tenho. Isso leva a uma questão de se o leite é sempre igual. Há aquela primeira... Nas primeiras fases, a subida de leite, o colostro... Rita, quer explicar o que é o colostro? O que é que acontece ao leite ao longo do tempo? Sim, inicialmente o colostro é muito rico para dar ao bebê mais parte do sistema imunitário. Ok. Mas o colostro tem um aspecto diferente do leite, certo? Sim. Porque às vezes as pessoas têm as mães que são mães pela primeira vez, não é? Podem ter aí essa dúvida. Quando é que... Qual é a diferença entre o colostro? Queria que falasse um bocadinho. Colostro, subida de leite, quando é que isso ocorre? Nas primeiras horas? É algum tempo? Varia de mãe para mãe? Pronto, a Rita estava a explicar que o colostro é especialmente rico em imunolóbulinas, anticorpos, não é? Ok. Para ajudar no sistema imunitário do recém-nascido. E surge logo a seguir ao parto? Sim. Sim. Ok. Algumas mulheres já durante a gravidez conseguem até extrair colostro. Ok. Começa a ser cada vez mais uma prática comum e o nosso hospital recebe esse colostro que algumas mães extraem durante a gravidez. Ah, é? Sim. É só. Desde que vem acondicionado, isso é muito importante, mas cada vez mais as grávidas são informadas nesse sentido. Ok. Imagino que há uma necessidade do bebê, após o nascimento, ser suplementado. Sim. Se tivermos esse colostro que foi extraído previamente, vamos poder fazer esse reforço com o leite materno. Sim, sim. Que é muito importante, é mais valia, não é? Sim. No fundo, aqui o que nós pretendemos é evitar um leite artificial e há situações em que pode ser necessário um bebê que seja uma restrição de crescimento, um bebê baixo peso, uma mãe diabética, há maior risco do bebê após o nascimento fazer uma hipoglicemia. Tendo esse colostro, nós vamos poder suplementar esse bebê e vamos promover a amamentação. Ok. O que é uma mais valia. Mais valia, claro. E então, primeiro, há a produção do colostro, que já vinha então do período antes do parto e depois, comigo, o que acontece? Sim, e ele, já agora Cristina, ele tem características diferentes de um leite maduro, não é? Sim. E diz-te o termo leite maduro, é? Sim. Ok. É, sim. Rita, se calhar vai falar sobre isso, mas sim, o colostro tem um aspecto mais, até mais vezes mais espesso, mais amarelado. Há outras senhoras que às vezes é um bocadinho mais aquoso, mas não tem nada a ver se é mais rica em gorduras ou se... Ou seja, retirar esse método, que não é pelo aspecto macroscópico, se é melhor ou pior. Sim, sim. Sim. Ok. Sim. E temos senhoras, desculpa, que extraem leite nessa fase e por diversos motivos, não estou aqui a falar qual o motivo que isso acontece, mas se formos ver, às vezes temos biberons com leite super amarelinho e temos outros com um leite mais translúcido. Ok. Mas tudo é válido, tudo é colostro e tudo é rico em imunoglobulinas para aquele bebê que é o que precisa naquele momento, não é? Ele veio de uma estéril. Sim, sim. Precisa de reforço imunitário. Ok. Depois temos o leite de transição. Isso é. Ok. A subida ou descida do leite pode ser usado nos dois termos, isto depois é um bocado, eu varia. Há quem diga subida, há quem diga subida. Ok. Pronto. Ela está o leite de transição, é isso? Sim. Em que é que consiste, então? É um leite que vai mudando, não é? A partir do terceiro, quinto dia, o colostro passa para um leite de transição. É um leite que começa a ganhar mais... Mais consistente. Maduro. Pode. Começa a ficar mais maduro ao longo desses 15 dias, mais ou menos. E ao fim de 15 dias nós podemos dizer que há um leite maduro, que é esse leite que vai se prolongar ao longo de toda a amamentação. De certa forma, nós nunca podemos dizer, ah, é um leite mais... Porque poderíamos, mas a verdade é que ele se vai adequar àquele bebê. Vamos supor que um bebê ao fim de 15 dias fica doente. A mãe vai obrigatoriamente produzir um leite adequado à doença daquele bebê. Sim. Se nós viemos macroscopicamente, comparando um leite materno com um leite artificial, nós vemos o leite materno cheio de células vivas. No macroscópio só vemos bichinhos a circular. São células vivas maravilhosas que... Portanto, é um leite vivo. O leite materno é um leite vivo. Isto é verdade. É um leite vivo. Nós no outro dia conversávamos e até a Cristina achou interessante o facto de eu dizer que quem dita este amadurecimento do leite é a saída da placenta. Sim, eu achei super interessante, exatamente. Porque aquela questão de que as mamárias não sabem se o bebê nasceu ou não, não é? As mamárias não sabem, mas sabem a placenta e toda a parte hormonal. Ou seja, a partir do momento em que... Sai a placenta, inicia-se... Portanto, o processo de produção de leite, a lactação já se inicia na gravidez, não é? Mas após a saída da placenta dá-se uma segunda fase deste período e é a partir daí que começa a editar. Já se sabe que o bebê tem um mês, tem dois meses, porque já há um mês saiu uma placenta. Há dois meses saiu a placenta. E a própria condição de leite vai alterando, não é? Sim, porque o bebê também vai tendo outras necessidades. Outras necessidades. Sim. Ok. Muito bem. E então, nesta fase da vossa experiência, quais são as principais dificuldades que as mães sentem? Já percebemos, aceituando aquelas questões mais complicadas, do freio curto, e quais são as dúvidas mais habituais? É se o bebê mamou, se não mamou, não é? A questão da quantidade, não é? Quantas vezes têm que pôr o bebê a mamar? É uma questão que deve ser muito importante. Os horários. Porque depois há os horários e depois também há a questão de que há bebês mais competentes a mamar do que outros. É possível? Há uns que mamam mais, mamam menos. Como é que gerem estas questões no diácio? É importante percebermos que todos os bebês são diferentes. Certo? Mesmo nas próprias mães. Mesmo nas próprias mães. Mas não têm sempre o mesmo lugar. Realmente, sim. Uma experiência anterior menos positiva não vai ditar o futuro numa... Numa gravidez seguinte. Ok, ok. E num pós-parto seguinte, porque os bebês são todos diferentes. E há amamentação. Eu até costumo dizer que é uma dança a dois. E efetivamente é uma dança a dois. Não depende só do bebê, não depende só da mãe. Ok. Claro que há várias aqui condicionantes que poderão interferir. Mas eu acho que acima de tudo o que é mais importante é apoiar esta mãe. Exato. A ajuda pode fazer toda a diferença. Claro que as condições do mamilo, ou um bebê que seja mais competente, claramente vai ser mais facilitador. Mas a verdade é que a prática diz-nos que uma mãe que tenha apoio e ajuda... Consegue. Eu achei muito interessante isso que tinham dito, não é? Ou seja, a ideia de que temos que movimentar tudo o que está à volta para apoiar aquela mãe para conseguir amamentar. Sim, é verdade. É muito importante munir-nos de uma grande rede de apoio e é muito importante também perceber que muitas vezes isto da amamentação não é inato. mas é um processo que leva o seu tempo e que efetivamente com a ajuda, com a nossa ajuda, com a ajuda dos profissionais, pode fazer toda a diferença e o sucesso deste projeto. É também importante, eu acho que é muito importante referirmos que muitas vezes estas dificuldades surgem numa fase inicial e aí nós estamos lá, não é? No hospital, logo no... Era isso que eu ia perguntar. No hospital será o local onde nesta fase há mais apoio, não é? Mas depois as mães vão para casa. As mães vão para casa. E depois como podem pedir ajuda? Há outras dificuldades que surgem depois, não é? Certo. E é por isso que é também importante falarmos sobre o nosso cantinho da amamentação. Sim, perfeito. Nós temos um cantinho. O cantinho da amamentação existe, em que contexto? Nós temos um cantinho da amamentação no nosso hospital e temos também para as utentes que são da nossa área, da nossa ULS, somos privilegiadas e têm cantinhos de amamentação nos centros de saúde. Ok, perfeito. Onde podem recorrer, se tiverem dúvidas. Mesmo que às vezes não tenham uma dúvida específica, nem que seja só para validar que está tudo bem. Ok. Terem um apoio diferente, não é? No regresso a casa nós sabemos que por vezes surgem outras dúvidas, até estava tudo a correr tão bem no hospital, mas depois podem ter surgido outras dificuldades e é importante sabermos a quem recorrer. Isso é sem dúvida muito importante. Ou seja, nunca desistir da amamentação, não é? Antes de um. O ideal seria isso. Sim. Sim. Nós também temos uma linha verde, a nossa linha de apoio 24 horas. É uma linha que está no nosso serviço, portanto... O serviço do hospital. Sim, sim. Funciona. As mães podem contactar, é isso? Funciona 24 horas. Qualquer mãe de qualquer lado pode nos ligar a qualquer hora com qualquer dúvida relacionada com a amamentação. Claro. Tivemos senhoras que tiveram o bebê nos Açores e nos ligaram. Da semana passada atendi, ligaram porque estavam ligados os Açores e porque encontraram a nossa linha. Sim. Ou seja, mesmo não estendo o bebê. Sim. Sim. Perfeito. Sim. Claro que nós damos esta informação a todas as senhoras que saem do nosso hospital. Claro, claro, claro. E às vezes até dizem, mas são vocês que atendem, sim, sim. Até pode, calhar, ser comigo, a enfermeira Rita, não é? Claro, claro. E elas até ficam até entusiasmadas, não é? Porque não estão ligadas para alguém desconhecido. Se vai a medicar. A oportunidade de cuidados, não é? Que é mesmo o pretendido. Sim. Porque as dúvidas podem surgir, por exemplo, se a mãe tiver febre. Deve ser ou ficar doente, se deve deixar de dar de... A linha, esta linha... Não, não, por exemplo. Pois. São dúvidas, estou a pensar assim, não sei que outras dúvidas é que costumam surgir mais, mas devem ser imensas. Querem dizer assim algumas? Por exemplo, se a mãe está doente, se está doente... Sim, pode amamentar, por exemplo. É todo direcionado com a amamentação. Sim, 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 sim. Por norma, por exemplo, temos bebês de três meses que estão a mamar e de repente estão em uma medição exclusiva e agora de repente foram ao pediatra e o peso não está de acordo com o que eu quero esperar. Isso deve ser super frequente, não é? Sim. A questão do medo. Do medo. Do receio. Sim, sim, sim. Querem informar um bocadinho? Sim, na verdade eu acho que toda a gente tem medo da balança. Toda a gente que amamenta um bebê... Ele também, não é? É isso que eu ia dizer. Toda a gente que amamenta um bebê eu acho que tem muito receio de ir à balança. Porque na verdade não vemos a quantidade, não é? Não vemos, não é visível. Não é darmos, prepararmos 90 mililitros de leite e damos àquele bebê e ele mamou os 90 mililitros. Sim, sim. Não é? E portanto, e depois há uma grande pressão. A que era o que a Rita estava a falar super bem, da parte dos profissionais de saúde e quando falo parte dos profissionais de saúde, geralmente até dos centros de saúde ou dos pediatras, porque não querendo de todo fris de setibilidades, mas vai pesar aquela criança e aquela criança, até em vez de estar num percentil 50, está num percentil 3, que é um dos percentis inferiores, mas ele existe por algum motivo, não é? O padrão provavelmente daquela criança é um percentil 3, então há Jesus que ela não está num percentil 50. Então, bora lá entre o deseleito, mas ela até está a ter um desenvolvimento... Está a crescer. Está a crescer. Isso só reforça a necessidade de uma boa articulação, não é? Boa articulação. Entre os diferentes profissionais de saúde, não é? E tracia nesta área da amamentação para a mulher também perceber. Porque é muito fácil, é muito fácil o que eu tenho visto na minha prática pós, que é, ah, o bebê não está a engordar bem, vamos introduzir a fórmula. O que é que acontece quando se introduz a fórmula? Mas... Na amamentação? Claro, porque é assim que está... Pode levar ao desmame precoce. Pode levar ao desmame precoce. Porquê? Porque nós não estamos aqui a ver qual é o problema. Não é? Nós estamos a ver, nós estamos a dizer, ok, o bebê não é um problema. Realmente pode não estar a algum motivo, mas o que é que está a acontecer aqui para este bebê não estar a engordar? Ok. E a nossa tendência é logo, vamos... A nossa, não a minha, nem a rica. Sim, sim, sim. Mas a tendência é, vamos oferecer leite adaptado. Mas a nossa primeira preocupação deve ser, mas o que é que se está a passar aqui com esta amamentação para o bebê realmente não estar a aumentar o que é o esperado? Qual é que podemos ajudar? Mas também é importante. A nossa situação. Certo. Mas também eu acho que aqui é importante percebermos o que é que não está a engordar de acordo com o que é esperado. com as minhas expectativas ou com aquilo que aquele realmente bebê precisa de engordar. Claro. São coisas totalmente distintas, não é? Porque estamos a dizer que um bebê que engorde 150 gramas, por exemplo, por semana, pode não estar, ok, mas está tudo bem, 150 gramas, está tudo ótimo. Mas para aquele pediatra, porque acha que engordar 200 gramas é que é, não é? Pediatra, enfermeiro, qualquer pessoa que esteja a avaliar aquele bebê. Portanto, é importante termos muito bem no sand, que se o bebê estiver a seguir a sua linha de percentil, está tudo bem. Ok. Está tudo bem. Está tudo bem. Fazer-lhes todos diferentes, cada um cresce ao seu ritmo. É que é importante percebermos. Mas é que existem 5 percentis no livro de uma boletinha de saúde infantil. Sim, mas eu acho que também. 3 quilos. Sim. Acho que também, sim, são 5. Por isso, e perceber que tanto um bebê que está no percentil máximo como no percentil inferior é um bebê saudável igual a todos. Dentro da sua curva de crescimento. Mas as pessoas gostam muito de manter os bebês no percentil 50 e depois lá vem o leite adaptado. E respondendo à sua questão de o que é que pode interferir, os bebês gostam de fluxo, não gostam de ter trabalho. E o que é que acontece na mama? Na mama nós temos um fluxo regular por injeção de leite, que não é sempre igual. Portanto, o fluxo não varia. Ao contrário do biberon, é isso? Sim. O biberon, por muito que seja um biberon que dizem ser amigo ou que proteja a amamentação ou semelhante à mama, na verdade não é, porque o fluxo, ele se puxar, o fluxo sai igual. Ok. Pode realmente não gotejar tanto, mas o fluxo é igual. E portanto, o que é que o bebê vai começar a preferir? Vai começar a preferir o biberon. O biberon, claro. E portanto, o que é que vai acontecer? Vai rejeitar a maminha ou se calhar já não vai mamar tanto na mama porque já não tem tanta paciência para estar na mama porque ele gosta de ter de fluxo. E então começa a se irritar e a mãe diz, ah, até pé de alguém, ah, vem preparar um biberon de leite que ele já não quer amar mais. O que é que vai fazer aquele corpo porque é poupador de energia como nós todos sabemos que o nosso corpo poupa energia e é esperto? Então vai começar a deixar de filtrar aquela energia para produzir leite. Então vai cada vez a produzir menos. Aquele bebê fica cada vez mais frustrado na mama porque efetivamente a produção diminuiu. E depois é um ciclo vicioso que leva um desmame precoce. E surge-me aqui uma questão relacionada que é, deve haver horários rígidos para amamentar o bebê ou não? Não. Deve respeitar-se a livre demanda ou soja. O livre demanda-se, o que é que significa, Rita? A mãe deve oferecer a mama sempre que o bebê solicita. Certo. E é importante, como a Francisca já tinha referido anteriormente, que a mama não é só alimento. Ok, a mama é conforto, a mama é proteção. É toda a proteção. Mas nós tínhamos também falado um bocadinho nisto. Às vezes pode acontecer que a mãe pode não conseguir dar de mamar, não é? E tínhamos falado que às vezes eu sinto que há uma certa culpabilidade. As pessoas sentem-se muito culpadas quando às vezes não conseguem dar de mamar por algum motivo. E também isso é importante, o apoio dos próprios cantinhos da amamentação a dizer que não conseguindo dar de mamar por algum motivo de saúde, medicação que esteja a fazer, que há alternativas e que é possível mesmo o bebê continuar bem, crescer bem e continuar a ter contacto com a pele. A pele provavelmente até é muito, em conceito, até mais estimulado, não é? Digo eu, para manter todo aquele contacto com a mãe. Parece-me que é... Porque quais são as complicações que podem ocorrer na amamentação? Há a questão das mastíbitos, não é? Que não conduçam inflamações ou infeições da mamária. Sim, sim. Em relação a isso... Desculpa, Cristina, voltando atrás. Em relação a isso, quando a mãe realmente não consegue amamentar, eu volto sempre a frisar que apoio, 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 apoio e mais apoio. Quando realmente não é possível por algum motivo... Eu quero dar essa mensagem, porque tenho visto na minha prática clínica, às vezes isso, as pessoas sentem-se tão culpadas. Frustradas. Frustradas. E também me parece que é... Temos que, sem dúvida, promover a amamentação ao máximo. É isso a nossa mensagem deste podcast. Mas, por outro lado, dar uma palavra de esperança às pessoas que, por algum motivo, não conseguem ir, porque senão é terrível. E eu vejo mais assim. Mães em qualquer cidade. Em qualquer cidade. Exatamente. Eu até costumo dizer, nós somos um hospital amigo dos bebês. Mas também somos um hospital amigo das mães. Exatamente. Exatamente. E é importante que a mãe... Claro que, se o objetivo da mãe é amamentar, nós estaremos cá para ajudar ao máximo. Certo. Mas, se o objetivo, ou se por algum motivo não for possível, nós também estaremos cá para apoiá-las naquela que seja a sua decisão. Certo. E uma das complicações. A mastite não significa que a pessoa tenha complicações. É isso. Sim. Não. 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 De todo. Não de todo. Há complicações, sim. Como, por exemplo, temos o caso das mastites. Temos o caso, pronto, naqueles primeiros inícios, quando o bebê não faz uma boa pega, pode eventualmente provocar uma maceração do mamilo, eventualmente uma fissura. Isso acaba por ser doloroso. Podemos também ter candidias mamárias, que também são um bocadinho chatas, trazem desconforto, dor. Mas, lá está. Por isso é que os cantinhos da amamentação, a nossa linha verde da amamentação... É uma ótima parte. Exatamente. Eles, às vezes, ligam já com sinais, com inícios, não é, de alguma coisa e nós encaminhamos logo para a urgência ou então até estar num cantinho da amamentação e cada vez são mais os cantinhos em que as colegas são especializadas nesta área e conseguem dar-lhe a resposta, encaminham e, por norma, esse tipo de complicações não impossibilita a amamentação. Onde é que entra aqui a extração de leite? Deve-se fazer em situações específicas? Vamos pensar que a mãe vai começar a trabalhar, por exemplo. Já estamos numa fase... Já estamos numa fase muito... Já estamos numa fase muito... Está lá longa, não é? Sim. Mas então vamos... Antes de... A mãe ainda está em casa. A extração de leite. Tem sentido? Não tem? O que é que faz? Pode ter. Sim. Pode ter, sim. Por exemplo, mesmo no próprio entrenamento pode ser necessário. A suplementação, como a Rita falou um bocadinho, termos o colostro já extraído a gravidez para nós é uma mais-valia, não é? Porque recentemente tivemos lá uma senhora que nos fez chegar um conjunto enorme de seringas e parecendo que não era só seringas de um mililitro, mas todas juntas davam uma quantidade considerável de leite. Sim, sim. Não quer dizer que fossem dadas todas ao bebê, mas pontualmente e quando é necessário podemos realmente oferecer ao recém-nascido. No nosso serviço, quando temos situações em que é preciso extrair, são situações também específicas, não é? Quando temos necessidade de suplementar aquele bebê ou porque teve, por exemplo, 24 horas sem fazer um xixi, eventualmente pode aqui haver um outro sinal que nos pode preocupar. Quando temos uma mama cheia, por exemplo, não é uma extração mecânica porque isso vai aumentar ainda mais a produção. Ok, isso também é um ponto importante, não é? Porque depois a extração mecânica em casa as mães fazem, não fazem? Sim, nunca nos podemos esquecer que a amamentação funciona da seguinte forma, é um feedback positivo, não é? É um estímulo e, portanto, o nosso cérebro, hipotálamo e hipófise, este complexo segrega duas hormonas, a ocitocínia e a prolactina. A prolactina é responsável pela produção de leite, assim, de uma forma muito simples. Sim, sim, sim. E a ocitocínia é responsável pela injeção do leite. Ok. Pronto, a ocitocínia é uma hormona muito sensível, como a Rita falou, uma hormona do amor em casos de maior stress ou, por exemplo, aquela prática de, ah, deixe-me primeiro a sua mama a ver se tem leite. Isso não se deve fazer porque isso não é preditivo de nada, não é? Se nós tivermos alguém a tocar a nossa mama para ver se tem leite, a nossa sensação é, tipo, provavelmente retração ou, portanto, isto vai inibir toda a ocitocina. Toda a ocitocina. Exatamente, e, portanto, o leite não vai sair, na verdade. Ele está lá, está a produzir, mas não vai libertar. Isto para dizer que quando há o estímulo, então, como tinha também, isto remete um bocadinho para isso da nossa conversa, quando há o estímulo há maior segregação dessas duas hormonas. Ora, se nós temos um bebê que está a mamar numa fase de descida de leite, em que a mãe está a produzir muito leite, porque não sabe se são um bebê, dois bebês, três bebês, ela depois irá regular, sim, a sua produção consoante a mamada, as mamadas daquele bebê, exatamente. Se nós aqui temos um corpo que está a precisar de encontrar um equilíbrio e vamos pôr uma bomba que vai ter outro também poder de sucção, estamos a dizer ao cérebro, olha que não é um bebê, são dois bebês. Ok. Então, vamos estar sempre em hiperprodução. Isto falando de uma forma muito geral. Sim, sim, sim. Então, às vezes é necessário nós extrairmos esse leite, porque a mãe está com muito leite e o bebê não consegue dar vazão. Mas essa extração não pode ser mecânica, precisamente para não dar ao cérebro uma ideia errada de que não há dois bebês, na verdade, só há um. Então, podemos extrair manualmente e recentemente até temos, fizemos fejos do copo de coletores que temos utilizado. É um objectozinho em silicone, em pera, que colocamos e, como geralmente, quando há reflexo e injeção de leite, pode acontecer a mama contralateral pingar, como pode também não acontecer. Ok. Então, para aproveitarmos essa mama que está a pingar e essa mama que até está tensa e se calhar o bebê já não tem vontade de ir lá depois de mamar, ele vai coletando esse leitinho e até podemos armazenar. E o que é que costumamos fazer nesses casos? Vamos num saquinho no dia da alta e as mães até levam para casa para conservar. E quantos meses vão para... Desculpa, desculpa. Também temos as situações em que, por exemplo, depois em casa, poderá ser uma mãe extrair de leite para oferecer ao bebê, num caso de que precisa descansar, no caso precisa de... Exatamente. Precisada de só alcançar, uma consulta, uma opção. E vamos agora avançar assim um bocadinho. A mãe já veio para casa, tudo a correr bem e agora vai começar a trabalhar. Que também dão algum apoio, o que é que explicam às mães para promover a amamentação, mantendo os hábitos laborais. Nós, na verdade, já não as acompanhamos. Nessa fase, não é? Mas assim, querem deixar assim alguém com sonho. Mas tem que ser planeável. Pronto, ou seja, planear? Sim. Isso é muito importante. Ok. Planear o regresso ao trabalho, não é, Rita? Sim. Isso é muito importante. Ter um plano de extração, não é? Assim, a OMS preconiza que os bebês sejam amamentados exclusivamente até aos seis meses de idade. Infelizmente, as nossas licenças, na maior parte das situações, não são tão extensas. Mas, felizmente, podemos estendê-las. Certo. E cada vez se vê mais. Cada vez se vê mais. Sem dúvida. Sem dúvida, sim. É importante que, então, esta amamentação seja mantida até aos seis meses e que seja prolongada durante o máximo possível o tempo que a mãe e o bebê, de que for bom para eles, acharem por bem. É também importante referir que no primeiro ano de vida o leite é o principal alimento. Mesmo depois da introdução de outros alimentos, o leite continuará a ser o principal alimento deste bebê. E é por isso que é tão importante planear a extração, no sentido... A ver apoio no local de trabalho, não é? A ver apoio, sim. Sem dúvida, não é? Ou seja, já começa a ser aqui e, sim, salientes... Sim, apoio no local de trabalho, a facilidade de um horário de amamentação, um horário de simbito, sim. Para promover... Eu acho que cada vez mais a entidade paternal está mais sensibilizada, não é? Sim, sim. E nós estamos quase a terminar o nosso podcast, mas antes disso eu queria falar do pai. Daqui na questão, qual é o papel do pai em todo este processo? O que é que vos parece? Eu acho que o pai é uma peça fundamental. O pai é uma figura significativa. Exatamente. Significativa, não é? Porque podemos não ter um pai, podemos ser uma avó, podemos ter uma amiga, podemos ter uma mãe, outra mãe, não é? Certo. E a verdade é que essa pessoa, nós usamos muito esta nossa frase na nossa prática, que é preciso uma aldeia para se criar um bebê. E é verdade, porque é preciso, primeiro, planear isto, como é que vai ser a minha vida após o parto, nomeadamente, a nível de refeições, coisas básicas, tipo refeições, quem é que vai tratar das refeições? Quem é que vai tratar da roupa, por exemplo? Porque é sempre um acumular de roupa quando temos um bebê recém-nascido, não é? Porque há montes de copos fora da fralda e montes de xixistes. Sim, sim, sim. E, portanto, há toda uma rede que é preciso preparar. O papel do pai é ser o colo para a mãe, não é? É ser o apoio. Sim. É ser, preparar as refeições, levar o pequeno almoço à cama, tratar, provavelmente, das roupas, das idas ao supermercado, substituir a mãe para ela tomar um banho, substituir a mãe no sentido de o contacto com o pai. Também, também. Porque o pai tem que fazer parte do ecossistema, certo? E não ser a personagem que apenas assiste, não é? Ou seja, e desde o início ser envolvido o pai e a pessoa significativa, não é? Também pode ter o pai, por exemplo, eles gostam muito, e nós fazemos muito isso e envolvemos muito o pai no momento do banho, dos cuidados de xixi no bebê, troca de fralda, não é? Porque a mãe já tem um trabalho de oito horas por dia, se pensarmos em oito mamadas por dia. Sim, é exaustivo. Não é? Claro. Eu acho que essa divisão de tarefas, e não é propriamente o ajudar, mas o cuidar também do bebê, que é fundamental, sim. Sim, portanto, eu acho que o pai, além de dar colo e de ajudar nas tarefas domésticas, também é importante que cuide do bebê. Que cuide do bebê. Como é que se diz muito certo? Essa ligação emocional, não é? Que depois vai melhorar a vida. Sim, eu acho que era importante nós também falarmos aqui um bocadinho da importância do colo, não é? Sim, ok. Ok, antes de terminarmos, acho que sim. Terminarmos. Falamos então de... Falamos muito de que... Dá amamentação propriamente dita, não foi? Mas ainda há estes outros mitos no pós-parto. E então o colo, o que têm a dizer? Pronto, sobre este grande mito de que o colo vicia, eu acho que é muito importante nós falarmos, e também, de certa forma, desculpabilizarmos as mães que às vezes acham que o colo vicia ou que os bebês têm que dormir no berço, têm que dormir no berço, têm que deixar chorar, não é? Sim. Sim, eu acho que está a chance de trabalhar num caminho de perceber que efetivamente o colo nunca é demais. Ok. E é muito importante. E no fundo, o colo e o embalo são a forma mais natural, instintiva, que nós temos de acalmar os nossos bebês. Sim, sim. Deve ser contrariada, não é? Ok. Porque nós somos mamíferos e como animais que somos, quando a nossa cria se manifesta e precisa de ajuda, o nosso instinto... E dar proteção. É. E dar essa necessidade. E toque, não é? E o recém-nascido, como um ser tão imaturo que é, tem muita necessidade de se sentir protegido através do colo e do toque, como a Cristina referiu. E é mesmo muito importante perceber isto, que o colo dá tudo certo. Dar colo. Quanto mais colo, melhor. É verdade. É verdade. E, de certa maneira, isso que eu disse anteriormente, não culpabilizar as mães por darem colo. Colo não é demais. Certo. Os bebês não são manipuladores, nem manhosos. Sim, às vezes dizem. E o colo não estraga. Pelo contrário. Fortalece. Fortalece. Eles, de certa forma, só estão a exprimir uma necessidade, não é? Claro. O choro, quando eles choram, eles estão a exprimir uma necessidade. E, às vezes, as pessoas têm dois dias de vida assim, Ai, que manhoso, já sabe o que eu pego, o que eu choro e o que eu pego. Não, ele não sabe. Quando a pessoa pega o colo, fica mais tranquilo, não é? Claro. Porque é mesmo isso que eles esperam de nós adultos, de nós pais. Sim, sim. É que assim que ele tenha uma necessidade, que essa necessidade seja atendida. Claro. Isso é que o dar colo, independentemente de qual seja o motivo do choro, ninguém deve chorar desamparado, não é? Sim, sim, sim. Mesmo nós adultos, quando choramos, estamos a dar um colo. Muito colo, não é? Sim. Imagina uma pessoa, imaginemos uma pessoa que é imatura. Claro. Que vem das Maldivas. Coitadinho, não é? Tipo, que vem das Maldivas e está em times crash. Exato, muito bom. Muito bem. E então eu, com certeza, terminava com esta questão, não é? Que há tanta informação para gerir no pós-parto. E que qual é que então consideram que seja o vosso papel? Já falaram um bocadinho no início, não é? Sim. Mas como é que vocês conseguem, podem fazer a diferença neste período tão bonito e ao mesmo tempo pode ser tão complicado, não é? Sim. E realmente temos mães e mães, não é? Sim. Querem só para terminar. Sim, eu acho que mais do que nós fazermos as vigilâncias que são esperadas, não é? Nomeadamente saber se está tudo bem com a mãe, se está tudo bem com o bebê, isso sem dúvida, não é? E requer muita formação para nós percebemos o que é que é o normal e o que é que não é o normal, não é? Mais do que tudo isso, dessas vigilâncias e vermos se está tudo bem com a mulher, e quando não está e com o bebê, de que forma é que nós podemos atuar, não é? Porque estamos em situações mais urgentes no puerpério e já tivemos emergências. Tentificação de sinais, está a ler, está a neve. Mais do que essa situação, exatamente, mais patológica, entre aspas, ou pelo menos perceber o que é que é o normal e o que é que sai do desvio da normalidade, eu acho que o nosso papel também pode ser, e acho que é fundamental, sermos também colo para estas mães, sermos empáticas. percebermos que daquele lado está alguém que acabou de ser mãe, que tem as hormonas aos saltos, que aquele pai também acabou de ser pai e também tem dúvidas, e às vezes os pais fazem-nos perguntas que na cabeça deles dizem assim, ai Fernanda, desculpa esta pergunta é parva, nenhuma pergunta é parva, nenhuma pergunta é parva, porque está toda a gente no seu primo, muitos dos casais, está pela primeira vez naquele papel, ou se não está pela primeira vez, o bebê é diferente provavelmente do filho entre outros. É sempre diferente. É sempre diferente, a gravidez de caráter foi diferente, não é? As condições são diferentes. É mais pequena, ou é maior, ou se chegou a mais tempo, ou menos tempo, é legítimo. Exatamente, portanto o nosso papel acima de tudo é explicar estas coisas que fomos falando aqui, dar-lhes informação para que eles de certa forma também se sintam capazes, informação, conhecimento, ensinar, instruir, treinar, porque eu acho que é só capacitando, apoiando, estar presente, sermos empáticos, é que nós vamos conseguir efetivamente fazer a diferença. Depois fica rita disso, não é? A pessoa tem vontade de amamentar, não tem vontade de amamentar, a pessoa quer fazer contacto de pele a pele, não quer fazer contacto de pele a pele, está tudo bem, desde que aquilo que estejam a fazer esteja a ser... Muito tranquilizador. E é. E é o apoio. E apoio. E portanto, sejam informadas, sim, informadas, claro. E não dizer que não queiram amamentar ou que não queiram dizer, porque não. Vamos nós, o nosso papel, informar aquilo que é o melhor, ou aparentemente seriam melhores, mas se a pessoa quiser, por exemplo, uma coisa muito banal na nossa prática, que nós não recomendamos os produtos de higiene logo desde o início, uma coisa básica, e se o casal, agora cada vez menos, mas se o casal quiser utilizar, está tudo bem, está tudo bem, as consequências são estas, é isto que nos diz a evidência científica, porque também trabalhamos muito à luz da evidência científica. pronto, mas o casal, está tudo bem, está tudo bem, não há problema nenhum, vocês são os pais daquele bebê, não é? Tipo, claro. Vocês é que sabem, o nosso papel é informar daquilo que é o melhor, o que diz as novas guidelines, por exemplo, mas se os casais não quiserem, também está tudo bem. E pronto, e é esse o nosso papel. E apoia-los. Apoiar acima de tudo. Ok. Muito obrigada pela vossa presença, foi um gosto, acho que foi super interessante, houve aqui uma série de mitos que iram por terra, e principalmente... Esperemos que sim. Que se for preciso ajuda, está sempre alguém do outro lado, nem que seja na linha de apoio telefónica. E então, muito obrigada por estarem aqui connosco, e o podcast estará disponível depois, nas plataformas habituais e no site do hospital. Muito obrigada. Obrigada.